O pastor faz a hora só Vai na parede É, daí depois a gente fica pra bem Tá bom? Glória a Deus, queremos louvar a Deus pela vida da Yohana Deus que você dá muitos anos pra ela Sabemos que a promessa do Senhor É um milagre na vida de vocês Na família de vocês Estaremos olhando nesse momento Apresentando a vida dela e porém pelo alimento Querido Deus maravilhoso Pai Nós queremos o Senhor te agradecer Primeiramente Senhor Por cada vida que está aqui Pai Por cada familiar e pela vida da Yohana Senhor Essa criança que o Senhor tem colocado Para abençoar as nossas vidas Pai Abençoa ela, dê saúde Que o Senhor possa abençoar Meu Deus e meu Pai Ela em todas as áreas da sua vida Materialmente, espiritualmente E que ela possa se tornar Senhor Uma serva tua Uma mulher de oração Uma mulher que possa fazer a diferença Nos templos de hoje Abençoa meu Deus e meu Pai A esta família, a esta casa Concele a tua bênção A tua vitória Para cada um de nós Senhor Abençoa esse alimento Com o que pode nossa mesa Prospera, multiplica Abençoa o órfão, o abriuco, o missionário Aquele que não tem Dê condições Senhor Nós te pedimos a tua bênção O teu poder Em nome de Jesus Amém E amém Parabéns a você Parabéns a você Muita paz vai ter vida Muita felicidade Muita paz vai ter vida Abençoa o seu saldo O meu tempo toque Que a vida despeja Um constante sonho Ela só quer pai Aveline Ei